Fala galera, é o seguinte, neste momento eu tô lá na StreamCraft pra fazer um torneio pra vocês de Clash Royale É claro, e com certeza vocês vão querer ir pra lá também Pra poder participar, quem sabe ser o campeão e ganhar premiações lá na StreamCraft Mano, vai pra lá agora, o link tá aqui na descrição, mano É só clicar aí embaixo, vai pra lá, você ainda vai ganhar uma recompensa Só por usar o código que também tá passando aqui embaixo Então não perde, não perca essa chance de entrar no torneio Vai começar daqui a pouquinho Então corre pra lá, assiste o vídeo e vaza pra lá Vamos lá, vamos pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, o seguinte, já estamos aqui no nosso Clash Royale Porque é o seguinte, hoje temos um novo desafio, isso mesmo Um desafio aí no meio da semana, do nada Sim, novidade, mudanças Bom, vamos fazer o seguinte, tem uma nova oferta também que vocês vão ver É tudo aí a respeito da nova carta, o Goblin Gigante, mano Então vamos fazer o seguinte, vou te mostrar aqui Ó, eu cheguei, outra novidade Cheguei aqui na Liga Mestre 2 Eu joguei aqui com o meu deckzinho de leve, ó Vitórias, mano, vitórias vocês estão vendo aí do lado, ó Vitoriazinhas vindo aí na sequência, ó Peguei bastante, ó, peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis vitórias seguidas Pra poder conseguir, foi muito bom, seis vitórias seguidas com esse deck O mesmo deck de sempre que eu tô utilizando Que é esse deck de Golem tradicional Com o V-Dragão, Blue Sombria e Lenhador, mano Então aproveitem E é um deck maluco, né, tem foguetão e coletor no mesmo deck É uma loucura Pesadão, mas tá funcionando pra mim Conseguir chegar na Liga Mestre 2 E como diz meu brother Deco, se eu consigo você também consegue Com certeza, rapaziada Bom, temos novidades Uma primeira novidade aqui é na loja Que temos aqui uma oferta de 500 gemas Você compra aqui aquele baú É... Aquele baú da sorte, né Acho que é isso mesmo Baú da sorte, isso mesmo Que tem garantido aí entre 6 e 15 Goblins Gigantes Então se você não liberou ainda Você não tem essa carta ainda Não teve a sorte de achar um dos baús Aqui você vai ter garantia de que vai ter No mínimo 6 da nova carta Então você vai liberar a nova carta Se você não liberou ainda Bom, eu já tenho ela liberada Eu posso até comprar aqui agora Uma dessas ofertas Vou mostrar pra vocês aqui, ó A carta Tá aqui, eu tô com... Tá com ela no nível 10 já Já tô com ela no nível 10 Então eu posso comprar também Acho que eu vou comprar uma oferta dela Pra vocês verem Então vamos lá Vamos testar a partir de agora Porque tem novidade também Nos desafios Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês Mas antes de tudo Já vai deixando aquele like aí Não se esquece de deixar aquele like Ativar o sininho aí também Se você for inscrito Se não for inscrito ainda tem que se inscrever Agora O que você tá fazendo aí, meu? Não se inscreveu ainda? Corre aí embaixo Clica aí, ó No vermelhão Já se inscreve E vamos aqui abrir o baú E vamos garantir aqui no mínimo 6, né? Dos Goblins Tem que ter sorte aí De repente pegar, ó Peguei 3 barril de Goblins Pegar de repente 15 Seria bom, né? Ah, e são 6 ofertas Se não me engano Daqui a pouco eu confirmo Ó, 40 cartas das 3 Mosqueteiras E a última É a carta do Goblin Vamos ver quanto a gente fez 6, 7 7 Super bônus Pegamos 7 cartas Novas aí Do Goblin Gigante Tá bom Eu já tinha ela liberada Então era só pra ter um pouco mais também E mostrar pra vocês aqui E temos realmente 6 ofertas disponíveis De 500 gemas É claro que eu não vou comprar mais Porque eu não preciso Por enquanto, né? Mas se vocês quiserem Eu posso trazer um vídeo Comprando todas essas ofertas E trazer aqui Tentando par ele Pro máximo que eu puder, né? Com certeza Um ou dois níveis aí Um nível daria Agora dois já não sei, né? Bom A outra novidade É isso aqui Ah, tem um baú gigante Que vai abrir também Vamos abrir também Tá aqui Ouro Mais 4 aqui Temos flechas Espírito de Fogo Não é tão bom mesmo Canhão Horrível Eletrocutadores Tá bom Eletrocutadores 61 cartas deles Então tá bom Beleza E agora vamos ver aqui O desafio novo O desafio da estratégia Do Goblin Gigante Já começa aqui a estratégia Que eu já não curto muito, né? Vocês sabem aqui Mas tá aqui, ó Primeira entrada grátis São aí 6 vitórias 6 vitórias você ganha Duas cartas do Goblin aqui Gigante Não é uma premiação maravilhosa Até porque as anteriores são, ó 5 Cabanas de Goblins 20 Goblins Lanceiros Aí tem também aqui, ó 20 Goblins a faquinha 20 Gangue de Goblins E 5 Gigantes Então eles trazem vários Goblins aqui Vários Goblins Aí mistura com o Gigante E sai o Goblin Gigante Olha que loucura que eles fazem São 6 vitórias Você tem uma chance grátis Então no mínimo aí Tenta com a chance grátis, cara No mínimo E é um desafio da estratégia, né? Então depende muito da sorte Mas a dica que eu dou pra vocês É sempre escolher Uma carta que seja Counter De cartas Ou seja, uma carta de defesa Porque você consegue defender Todos os combos do adversário Contra atacar muito forte Por exemplo, se você tiver um Gigante E um Goblin Gigante É mais fácil você pegar o Goblin Gigante Porque você vai, além de atacar Você vai também defender com os Goblinzinhos Essa é a ideia que eu pego E normalmente funciona pra mim Bom, vamos jogar primeiro aqui Vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai rolar aqui Vamos lá, então Já entramos na partida Olha, tem o Príncipe e Gigante Real Aqui eu iria de Príncipe Porque o Gigante Real não defende E não ataca Ele só ataca Então ele não teria uma carta de ataque Aqui eu tenho Goblins, Lanceiros e Horda Eu vou de Horda O meu medo é que ele tenha pego flechas Aí complica Agora veio Pecão e Goblin Gigante Aí, meu amigo, não tem o que fazer, né? Pecão Porque eu cautera o Goblin Gigante dele E também o Gigante Real E aqui, Mosqueteirazinha de leve Pra gente E vamos lá Vamos ver o que vai dar pra fazer aqui, hein? Tomara que ele não tenha pego flechas, né? Porque aí atrapalharia muito Minha Horda Vamos ver o que vai rolar Bom, vamos lá Vamos ver aqui o que vai acontecer Vamos rolar nosso deck Ele deu pra gente Espírito de Gelo Deu Bola de Neve também Deu Caçador por enquanto E também deu o Espírito de Fogo Então ele deu dois Espíritos pra gente E a Bola de Neve Então ele pode ter flecha ou zap Vamos ver o que ele tem aí de De... 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 Um feitiço, né? Feitiço leve Vamos colocar aqui nossas cartas Vamos colocar aqui nossa Mosqueteira Vamos colocar aqui nosso Espírito de Fogo Boa Matamos a princesinha ali De Buenas E já estamos batendo ali Naquele gigante real Vamos colocar aqui Agora nosso Príncipe aqui E vamos ver se a gente consegue Espírito de Gelo atrás também E vamos ver se a gente consegue ali Dar aquela... Opa, tá dando uma travada Bonita aqui, hein? Meu Deus O Príncipe passou Mosqueteira também Caçador também Estamos dando muito dano ali Meu amigo Já conseguimos passar aí o dano dele Já estamos derrubando a torre Tá bom Tá tudo ok aqui Tudo funcionando Vamos de caçador novamente Ele vai provavelmente colocar Os dois Ele colocou os dois Naquele momento, né? Ou o gigante real Ou o Goblin gigante Eu já tô com a P.E.K.K.A. na mão Então é só esperar Nosso amigo Vim com tudo Vamos lá Temos aqui A mosqueteira Vamos colocar aqui A mosqueteira aqui atrás Ai, tá travando Meu Deus Vamos de bola de neve aqui Bola de neve Bola de neve Bola de neve Beleza Vamos pegar a P.E.K.K.A. aqui atrás E vamos ver o que vai dar pra fazer, hein? P.E.K.K.A. batendo aqui No Goblin gigante Não vai dar pra passar Vai ficar no caminho já Tá tranquilo E vamos ver aqui O que dá pra fazer ali, hein? Já temos aqui A Horda de Servos Vamos ver agora o que ele tem Qual o feitiço que ele tem, hein? Vamos ver agora Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não tem nenhum Ah, tem flechas Opa, se não tem Opa, se não tem Mas olha a P.E.K.K.A. já bateu na torre Já levou aquela torre 1x0 pra gente, manos 1x0 pra gente Vamos dividir aqui nosso espírito de fogo Vamos colocar aqui O nosso Caçador E vamos torcer pra internet não cair, né? Vamos ver o que vai rolar aqui Meu Deus, tá complicado, hein? Vamos lá A mosqueteira do outro lado Agora é saber o que ele vai fazer Ele não tá fazendo nada Por enquanto, né? Vamos botar aqui o nosso príncipe Ele botou ali agora O Barbaro de Elite Vamos destruir ali o Barbaro de Elite Tá bom Beleza Vamos colocar aqui a nossa Opa, beleza Show de bola O príncipe vai bater Tem duas mosqueteiras ali também Já era aquela torre ali Tá tomando muito dano Vamos colocar a nossa pega aqui Porque ele já colocou ali Aquele Goblin gigante A torre lá do outro lado já tá caindo E vamos colocar aqui atrás Agora o caçador Ele jogou ali as flechas Olha o que ele fez Ele jogou as flechas Mas não tem jeito Já foi mesmo Um abraço pra ele Já era Não tem jeito A primeira vitória Já veio pra gente Quase derrubamos a torre A segunda torre Tá valendo Conseguimos a primeira vitória A primeira recompensa Já veio Então, cara Não vacila Já joga E é de graça a primeira entrada Então, no mínimo Se divirta Mesmo com os problemas de internet A gente conseguiu aqui A primeira vitória E já a primeira recompensa Que é a cabana de Goblin Eu vou fazer o seguinte Eu vou fechar esse vídeo aqui Eu vou fechar esse desafio aqui E eu trago num outro vídeo Só o desafio Vou tentar jogar no outro vídeo As cinco partidas Vamos ver o que vai rolar Mas isso é pro próximo vídeo Vocês querem um vídeo novo aí? Fica ligado Porque é o seguinte Eu posso fazer outra coisa também Posso jogar em live Se vocês querem ver Vai agora lá pra StreamCraft, mano Corre pra StreamCraft agora Eu vou tá lá ao vivo Agora Aguardando vocês Vai ter torneio E quem sabe a gente fecha o desafio Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um vídeo rápido Mas mostrando as novidades aí Do Clash Royale Então é isso Um abraço do meu Clash Tamo junto, mano Fui!